Já não está a gravar. Quase! Pipoca! A pipoca, já não está, já temos que optar de outra ciência. É sério, entrei e não estava cá a pipoca no canal. Já não dá, esquece, já passou a ter tempo. Só aparece quando está a pipoca. Jéssica, valha-nos Deus, eu juro que não vou ter calma, porque aqui dentro ninguém nos aguenta. Mas vou tentar deixar o Carlos sozinho, porque ele sem mim não é nada aqui dentro. E eu também sei alucinada aqui dentro. Que suero! Vai ser complicado, e tu sabes que vai ser complicado, porque tanto tu como o Marco e o Carlos, os meus pilares para mim são a minha telha aqui dentro, e agora só me resta... O chão! Que miséria! Ai, que miséria! E está quase, quase a quebrar. Mas olha, aproveita, tudo bom. Não penses que não gostamos de ti, porque nós gostamos de ti. Pelo menos eu e o Carlos, somos duas pessoas. Casa 2. Casa 2. Mas olha, mais uma vez casa 2, mas tu és da triste, não faz mal casa 2. Eu também sou da 4, casa 2. E pronto, olha. Luta por nós, torce por nós, dá-nos força e juízo. Manda umas paciências para aqui para dentro, que o pessoal está a precisar um bocadinho de paciência. Érica, ficou surpreendida com a expulsão da Jéssica? Claro que fiquei. Quem é que estava à espera que saísse e porquê? Estava à espera que saísse a Cristiana. Pela segunda vez fui a nomeações. A terceira? Aqui. E a terceira? É a terceira? Só contei duas. Porque a terceira tinha de ser de vez, não é? Não, mas estava à espera que fosse a Cristiana, visto que também já teve muitos conflitos, enquanto que a Jéssica já tinha ultrapassado os conflitos dela. E mais uma vez a Jéssica mostrou a pessoa que é. É uma Barbie e quando lhe pisam os calos ela também torna-se rebelde. Acho que toda a mulher no fundo é assim. Muito bem, pode sentar-se. Obrigada. Foi uma princesa, não foi? Agora é ela para o canto. O que é isso Cristiana? O que é? Preciso de estar para um trapo. Sério? Um roupão com os trapos a arrastar pelo chão. É uma mistura de gala com a Disney Land. É uma roupa de gala caseira. É uma mistura de gala. É uma mistura de gala. Bem, ok. Eu vou tirar também para aparecer já que custa de a gente aparecer. Dispa-se então. Se é para aparecer vamos a isto. Vou aparecer melhor já que eu tenho fama que gosto de mostrar aqui no meu stripper. no meu stripper. Uuuu.... Opa! Deixai o meu... Tendo alguém descartidado da casa. Se puder prescindir da pantufa... Isso vai faltar a ver. Vou roubar os cultivados lá. Oh, ninguém me empresta um sapato e a calcá-me. Antes descalça, que nessa figura. Pronto, ok. Espere, vós. Vai ficar pequena. Espere. Pronto, assim está melhor. Ai, não caias. E agora a posse. A minha posse. Cristiana. Sim, vós. O que tem a dizer a respeito da expulsão da Jéssica? Ficou surpreendida? Ah, não. Assim... Sim, por acaso fiquei. Visto como a Débora disse que ela era uma personagem forte e sempre deu nas vistas, mas não pensei que ela saísse. É assim... Achei que ela... Aqui, se calhar, como a Érica disse, de estar muito... Não se sentei muito em confusões e não sei o quê, de estar um pouco apagada. Mas eu também... Ela tinha um lado dela divertido, que eu pude ver cá em casa. Acho que ela era bastante divertida, era brincalhona e não sei o quê. Até tinha piada. Por isso fiquei muito surpreendida dela ter saído. Muito feliz. E pelo facto de não ter sido expulsada? Ficou surpreendida? Ainda mais, claro. Isso dá-lhe força para continuar a ser a mesma cristiana de sempre? Sim. Não vou mudar, como é óbvio, porque não vou fazer para... Se calhar por pensar... Ah, vou... É a terceira vez que eu vou e não fui, vou ser melhor. Não, vou ser igual... Portanto... É a terceira vez que eu fui e portanto não vou. Fui eu. Vamos a isto ou será? Ó mó. Vai ó racha. Fui no mó, ou seja, não foste. A amar e mar, a ir e voltar. Sim. Diga Cristiana. A ir e... a quê? A amar e mar, a ir e voltar? A amar e mar. Quem é que ensinou essa? Pois tu. Ah! Estás a aprender. Pois tu. A amar e mar. Sim, eu acho. Acredito que o que estava a tentar dizer era que, como é a terceira vez que foi nomeada e não foi expulsa, considera que deve manter a sua postura. É isto? Sim. Então explique. Então, a minha postura é assim. Quando tem que ser divertida sou, quando tem que discutir, discuto. Pronto. É assim a vida. E vai continuar assim? Claro. Sim, vós, vou continuar assim. E à Jéssica, o que tem a dizer? À Jéssica, o que eu tenho a dizer é assim. Eu não tenho muito para dizer à Jéssica porque o que eu queria... Eu, por acaso, tive uma conversa com ela, a chamei à parte, tivemos uma conversa e acho que ficou tudo esclarecido. Eu senti que ela, se calhar, hoje ficou um pouco chateada com o que viu nos vídeos. Queria-lhe só dizer que o que ela viu no vídeo, em situações de falar, sim, foi tudo na ironia, na situação do quarto e tudo o que se tinha passado já tinha sido antes da gente falar. Óbvio que eu estava quente, né? E ela também, sempre sobretudo pela conversa que a gente teve lá fora. Naquele dia, quando a gente se aproximou por causa do jogo das cordas, gostei de conhecer a Jéssica, acho que ela sabe separar as coisas. Depois eu tive uma conversa com ela, acho que as coisas ficaram bem esclarecidas. Se ela quiser esclarecer mais alguma coisa, por mim é na boa, mas eu acho que tinha ficado tudo esclarecido. Muito bem, pode sentar-se. Por isso, beijinhos e tudo bom. Para mim ou para a Jéssica? Para você e para a Jéssica. Para você e para a Jéssica. Fica registado. Ou para o Cláudio. Não resisti, não resisti. Wilson. Pronto, posso voltar o meu... Esta das nomeações todas que existiram até este momento era aquela que eu sabia que fosse quem fosse a sair. Iria ser complicado para mim. A Cristiana é uma excelente concorrente, tem uma capacidade de supuração muito grande. Está aqui há quatro meses praticamente fechada, mais de quatro meses fechada. Ele e eu. Mas a voz tem telemóvel. Dá para falar com... E se julgou Wilson, tive hoje um problema e não tenho. Estou de rastros. Avanço. Se for iPhone, eu conheço uma boa empresa, pode. Vai para casa, morro, morro. Mas estava a lhe dizer, está aqui quase há quatro meses fechada, portanto tem uma capacidade de supuração muito grande, é uma excelente concorrente. A Débora. Tem-se revelado bastante, e a prova disso foi a votação, foi a menos votada hoje, tem-se revelado bastante neste desafio final. Foi uma grande surpresa para mim. Era das pessoas que eu mais odiava, entre aspas, odio-se calhar uma palavra muito forte, mas a pessoa que eu menos gostava de todas as casas. E acabou agora por se revelar uma pessoa diferente da ideia que eu tinha dela. O Carlos é o Carlos. Para mim, já disse ao Paulo há bocado e vou dizer novamente, o Paulo era o meu concorrente favorito da casa 2, depois era o Carlos. E é um homem que é emblemático em todas as casas. É um excelente concorrente também. Depois a Jéssica, que era da minha casa, como é lógico, princesinha, Barbie, tem a história com um dos meus melhores amigos, que eu conheci aqui, o Claudio. Qualquer um dos que saísse seria complicado para mim, porque iria qualquer um deles fazer falta aqui à casa e a mim, pessoalmente. A Jéssica, nós tivemos sempre uma relação porreira, acho eu, desde a casa 3. Recordo-me que no dia que começou este desafio final, houve uma situação, pareceu-me que a Jéssica estava chateada comigo com uma cena lá de fora, com um mal entendido. E eu andei antes da gala, antes de começar a gala, enquanto não resolvi a situação com ela, não estive satisfeito e não estive bem comigo mesmo. Porque é uma das pessoas que eu gosto mais da minha casa. Foi a primeira pessoa que eu defendi aqui dentro desta casa. Primeira pessoa porque eu comei umas dores aqui dentro desta casa, durante a casa 3. Primeira pessoa por causa de quem eu discuti. Não interessa agora para a casa. Portanto, tenho um carinho especial por ela, porque também está com o Claudio. Então, vou sentir falta dela. Para mim, era uma das fortes concorrentes, uma das fortes candidatas à vitória aqui neste desafio. Foi a segunda classificada no último desafio. Era uma concorrente forte. Se calhar, por não ter a história aqui dentro com o Claudio, não percebi muito bem o porquê. Sendo votos para expulsar, não encontro razões para conseguirem votar na Jéssica. Eu, pelo menos, se estivesse lá fora, não me pegaria no telefone para votar nela. Mas está decidido. Foi assim que os portugueses decidiram. Jéssica, fizeste mais uma vez uma excelente prestação, com postura. Gosto de ti. Um beijinho. A gente lá fora fala. Quero deixar uma mensagem à Cátia Marisa. Também, claro. Mas pensava que era a seguir. A Cátia, para quem não se lembra da história, se calhar a Alexandre é a única pessoa aqui dentro que se lembra da história. No segundo ou terceiro dia da casa dos queridos três, eu percebi que existia aqui uma situação de grupos, que um dos grupos iria tentar manipular o jogo e orientar o jogo no sentido de conseguir nomear todos os outros e abater, entre aspas, os elementos que não faziam parte daquele grupo, que eram os já conhecidos La Familia. Nessa primeira semana, os La Familia conseguiram o seu objetivo, que seria nomear a pessoa que tinha sido a menos votada pelo público, porque aquilo na terça-feira houve uma votação para expulsar uma das meninas. Acabou por sair a Tracy. A segunda mais votada para sair foi a Cátia Marisa e a estratégia deles, na altura, depois eu percebi-me, era expulsar, nomear a pessoa mais votada para sair e a pessoa menos votada para sair. Naquela altura, a mais votada para sair pelo público nessa primeira terça-feira foi a Cátia Marisa e a menos votada foi a Petra. Eram dois elementos dos grupos, do grupo dos outros, entre aspas, e a Cátia acabou por ser um bocadinho a mártir, digamos assim, da primeira vítima dos La Familia, porque conseguiram esse intuito de meter lá fora um dos elementos que não tinha grupo definido aqui dentro. Foi um bocadinho assim a história, só para quem não... só para vos contextualizar, de uma história de uma casa como deve ser. Mas pronto, agora à série. Ela acabou por sair nessa semana e achei, eu e quase toda a gente aqui dentro da casa, que era injusto, porque era uma miúda que fazia tudo, era divertida, fartava-se trabalhar aqui dentro, a gente pedia alguma coisa e ela fazia. E portanto, aquilo que vocês viram todos aqui esta semana, não falhou com nada, uma miúda muito querida. Exatamente. E lá fora, uma das minhas melhores amigas, com quem convivo praticamente diariamente. Claro que vai-me fazer falta aqui dentro, como é lógico, porque era um porto seguro, me veio trazer alguma calma, tranquilidade e paz. Fiquei muito feliz com a entrada dela aqui. e tive pena dela não poder continuar, mas os colegas decidiram assim, preferiram, optaram pela Diana. Cabe-me a mim respeitar. E mandar um beijinho à Cátia e dizer que, mais uma vez, ela foi excelente. E teve a oportunidade de mostrar mais um pouco de si para a Priano. É verdade. Só faltou aquela parte do estalar o verniz. Fica para a próxima. Fica, talvez, para uma próxima oportunidade. Pode sentar, Suácio.